Fala galera Douglas e seja bem-vindo à minha página como você está vendo aí embaixo nós temos diversos conteúdos estamos mostrando que estava lidando que está funcionando e o que não está funcionando beleza então galera eu quero te chamar para você participar desse método esse método incrível tá onde a gente vai pegar a metodologia da cbo intocável de um anúncio que você deixaria estático e você vai pegar dois tipos de dark post que é onde você faz a sua publicação explodir ter mais interação e mais confiança prova social e você une a cbo intocável que a estratégia do momento é top onde você investe pouco dinheiro tem bastante lucro bastante resultado não é faturamento é lucro das pessoas confundem faturamento com lucro lucro é o que você tem líquido está no seu bolso e faturamento é ego é para mostrar o quanto você vende só tá então a gente está focado em lucrar beleza assim como estou aprendendo com meus mentores é isso que eu vou passar para a galera a gente não se preocupado em lucrar crescer tá essa estratégia ainda você vai ganhar de bônus além dessas duas estratégias tá e dark post que quase ninguém ensina muito pouquinhos ensina aqui quem e quem ensina para receber essa estratégia tem que pagar um valor muito alto nós vamos entregar gerador de headline onde você só vai digitar sua palavra chave objetivo a resolver e o gerador vai gerar várias red lines matadoras persuasivas para você conseguir aí fazer um anúncio específico cliques é o que você precisa entender o seguinte você precisa de informação que seu pixel tá você precisa deixar sete dias de aprendizagem do pixel para você extrair sim a informação coerente uma informação que vai dar resultado então eu fosse você pausar suas campanhas você que não tá tendo resultado nenhum pausar suas campanhas entra para esse método que tá praticamente de graça nós estamos entendendo de graça e método você vai ter o meu WhatsApp vai ter o WhatsApp do Renato Medeiros e você pode entrar a qualquer momento tá bom você pode ir lá entrar em contato com a gente beleza galera então é isso aí bora partiu para o método vamos ganhar ganhar dinheiro vamos crescer junto valeu um grande abraço Douglas Reis mando você